Salve amigos das abelhas amantes da natureza, bem vindos ao canal Vendo com abelhas, hoje vou estar mostrando para vocês bastante colheita de mel, com abelhas mais mansa, manejáveis, bastante mel maduro nas colmeias, é importante deixar aquele like capixado para fortalecer o canal, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar o sininho das notificações e assistir mais vídeos do canal, o canal tem bastante vídeo, bastante coisa interessante, confira aí no canal galera e vamos lá, vamos direto ao vídeo de hoje. Bom galera dia 9 de fevereiro 2019, mais uma colheita realizada, a mesa aqui da percuradora cheinha, são 34 quadros, tudo de melgueirinha, quadros tudo lacrado, mais uma vez o resultado aí das abelhas selecionadas, rainha mais mansa e produtiva, tudo lacadinho, tudo lacadinho, isso aí galera, peso danado, bem pesado, sucheio, esse é o resultado da colheita de hoje, tem muito mais mel para colher, tudo lacadinho, tudo lacadinho, tudo lacadinho, isso aí para lá está tudo cheio também, e tem mais melgueira para entrar aqui, essa é só a primeira carga, tem mais outra carga para entrar, bom agora eu estou mostrando a colheita aí em campo, as colmeias aí, as melgueiras cheias de mel maduro, essas aí são aquelas que eu mostrei no último vídeo de colheita com mel verde, mel que estava entrando no néctar verde, né, antes da percular, aí já está perculado, vocês podem ver que está bem perculado, lacadinho, todos os favos lacrados, mel muito bonito, favo novinho, puxada nova de ser alveolada a 0km, então elas fazem esse favo branquinho, diferente de quando já é favo que já foi usado, vai ficando escuro com o tempo, aí é a melgueira com a tampa que eu guardo o mel já colhido, começando a colheita nessas caixas aí, aquela caixa 49 que eu tinha mostrado para vocês no último vídeo, aí o mel já praticamente todo operculado, 90%, 80% operculado, acima de 70% operculado já pode ser colhido, então se tem maior parte dos favos operculado, todo operculado, alguns com 70% ou mais de mel colhido, não tem problema, pode colher, aí está bem operculado já, praticamente todo lacrado, pode ver favo de puxada natural, abelha mansa e bem mansinha, não ataca, está fazendo colheita sem fumaça, elas não estão atacando, essas aí são F1, mais para frente eu vou estar mostrando aí F2 também, como é que são mansas, vou estar mostrando F2 que é um pouquinho mais agressivo, mas também produz bastante, então essa aí é um F1 de bulkfast, eu trabalho bastante com a raça tá bom que faz, mas vê que os favos é branquinho, operculado branquinho, 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 eu estou colocando, vou colocar no local favos que já foram puxados, que já foi feita a extração em outras caixas, esse é um favo um pouquinho mais usado, né, geralmente eu não gosto de deixar a rainha subir na melgueira porque fica escuro os favos, por isso que os favos ficam mais branquinhos, porque não tem embostura, não vai ter escuro os favos, essa aí é a 26, é uma F1 também, essa aí já é um F1 de italiana, uma das poucas que eu tenho aqui, muito mansa também, aí não tem tanta abelha na melgueira, mas pode ver que tem bastante mel, você vê que a melgueira não está lotada de abelha, mas o mel que é importante tem, a questão da vantagem da italiana, ela não dá muita quantidade de abelha, mas a compensação dá muito mel, vocês podem ver aí, bem carregado de mel, é uma F1 também cruzada aqui na natureza, então usada com zangões da natureza, aqui tem bastante zangão também de raça mansa, meus apiários são bem espalhados em uma área não muito extensa, né, pode ver que está cheinho, cheinho de mel, aí eu vou passar agora para uma F2, mostrar uma F2 para vocês aí, pode ver que é um pouquinho mais agressiva, uma F2 de book fast, mas também estoca bastante, pode ver que elas atacam mais um pouquinho, já é bem mais africanizada, a piada aí, o que podia também não estava muito bom, nombrada, e caixa com 4 melgueira, o mel muito bonito, né, lindo esses favos, agora eu vou mostrar para vocês a postura, e os favos com estoque de mel no ninho, de uma outra abelha F1, essa aí também é um F1 book fast, caixa 52, a quantidade de mel estocado no ninho, esse mel não vai ser colhido, vai ser deixado aí para elas, vai passar o inverno, pode ver que é só uma rodinha de cria ali no meio, eu vou estar mostrando outro favo, aí muita gente vai achar, mas isso aí não presta, está bloqueando o ninho, mas é só os da beirada que ela faz isso, sinal que é uma abelha que estoca mel, toda abelha que estoca mel, que realmente estoca mel, tem que deixar o favo assim nas laterais, pelo menos dois da lateral, então é uma abelha que tem um sintoma, um sinal de que vai estocar muito mel na melgueira, uma postura aí bem espalhada aí no favo aí, uma postura bonita, e muito estoque de mel, e os favos do meio estão com uma postura mais completa, então essa é uma abelha que você deve selecionar para estoque de mel, uma abelha que tem bastante cria, bastante estoque de mel, pode ver que uma abelha é bem mansa, ela ataca a luva, não vai em cima da beirada da manga ali, da brusa na luva, essas partes mais escuras da luva aqui é própolis, tem bastante própolis na luva, que elas propilizam bastante, também não vai, se fosse uma abelha mais africanizada estava atacando, pode ver que não vai muito na máscara, nem no rosto, parte da roupa, uma abelha bem mansa, aqui um enxame bem forte, um enxame fraco não é, é forte a beça, muito forte, essa parte do meio tem bastante cria, eu evito mexer na parte da cria, sacando os dois quadros da lateral o suficiente para ver que não tem muita realeira, que não está querendo enxamear, a abelha é mansa, tem essa vantagem, não enxamei à toa, é decantadorzinho cheinho, mel decantando, abará, o toro ficou pequeno, já tem uns baldes aqui ainda, para decantar, e se eu continuar fazendo seleção, vou ter que comprar um decantador maior, show de bola, esse é o decantador de 150 litros, aproximadamente 220 kg, bom galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui não é inscrito, um abração a todos os amigos de canais aí, Tenea Nunes, Mirko, Guilherme Pérez, Seu Hélio da Bahia, e outros amigos mais, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!